e fala pessoal meu nome é milton lopes e hoje eu vou contar o caso de jéssica e adriano os dois jovens que acabaram escapando da morte da tragédia do incêndio do boate que aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013 e dias depois eles acabaram morrendo no dia 2 de fevereiro de desse ano de 2013 na estrada do paraná a caminho de toledo e antes de falar desse caso quero que vocês assinem meu canal dê um joinha e faça o meu canal a chegar a 100 mil inscritos e agora bora para o caso o casal de namorados jéssica lima ron e adriano verbo estefano ambos de 21 anos morreram na noite no dia 2 de fevereiro de 2013 no acidente de carro em toledo no estado do paraná quando um gol cinza do rapaz se chocou de frente com a carreta no br319 da rodovia pr182 o trágico acidente seria apenas mais uma fatalidade se não fosse os fatos que antecederam a morte do jovem casal que o torna a fatalidade ainda mais assustadora natural de santa maria no rio grande do sul jéssica lima rô cursava tecnologia em agronegócio na universidade federal de santa maria no campus de município de silveira martins onde morava ela era uma das organizadoras da festa aglomerada realizada no sábado no dia 26 de janeiro de 2013 na boate kiss em santa maria que terminou no incêndio com 242 mortes a chamada de aglomerado na festa voltada para as estudantes na universidade federal de santa maria começou às 23 horas no sábado no dia 26 de janeiro o evento de acadêmico dos cursos de agronomia medicina veterinária tecnologia de alimentos ou tiquetemia e tecnologia em agronegócio e pedagogia o incêndio do boate kiss começou entre as duas e três da madrugada de domingo no dia 27 de janeiro de 2013 quando a banda gurizada fandangueira uma das atrações da noite teria usado em efeito pirotécnico durante a apresentação o fogo se iniciou na espuma de isolamento acústico no teto da casa noturna sem conseguir sair do estabelecimento 242 pessoas morreram e outros 680 ficaram feridos a tragédia que teve repercussão mundial é considerada a maior história do rio grande do sul o maior número de mortos nos últimos 50 anos no brasil naquela noite jéssica iria a boate kiss com o namorado adriano mas desistiu a pedido do rapaz o adriano teve um mau presságio de que algo de mal iria acontecer a ele se saísse naquela noite e convenceu a jéssica que estava vestida com a camiseta customizada para a festa mas na última hora resolveu atender o apelo do namorado e os dois acabaram ficando em casa no dia seguinte souberam da tragédia ocorrida naquela noite na boate kiss quase todos os amigos de jéssica e adriano morreram no incêndio da kiss os dois também teriam morrido se estivessem lá mas escaparam da morte graças à premonição de adriano uma semana depois ainda com a trauma pela tragédia do boate jéssica e adriano viajaram para o paraná para buscar mudanças do rapaz que estava voltando para santa maria adriano era natural de santa maria técnico de agropecuária e trabalhava há dois anos em um comércio insumo de agrícolas em toledo do paraná dia antes do acidente o rapaz havia pedido demissão estava decidido voltar para o rio grande do sul para ficar perto da namorada na noite de sábado no dia 2 de fevereiro de 2013 exatamente uma semana depois da tragédia da kiss estava tudo preparado para o retorno do rapaz com a namorada era 21 horas e 10 minutos da noite quando o carro de adriano colidiu de frente com a carreta e veículo com a placa de cascavel segundo informações da polícia rodoviária estadual do paraná no município de palutina que foi até o local e jéssica morreu no local do acidente o adriano chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiro e levado ao hospital bom jesus em toledo mas não resistiu ao ferimento e morreu no hospital no dia seguinte ao acidente o rapaz completaria 21 anos o motorista da carreta neocirio do nascimento não se feriu os corpos do casal de namorados foram transportados na tarde no domingo para silveira martins onde foram velados e enterrados na manhã de segunda-feira no dia 4 de janeiro de 2013 no cemitério municipal assim como no filme premonição jéssica e adriano deveriam ter morrido no boate kiss e escaparam da morte mas a morte voltou para buscá-los bom pessoal esse foi o programa caso chocante o que que você achou desse caso caso para mim esse foi um caso muito tenso é claro relacionado à tragédia do boate kiss para os jovens que que tiveram sua vida cefado lá naquele local durante o incêndio muitos jovens não sobreviveram lá foram 242 pessoas porém jéssica e o adriano jovens que frequentavam o da boate kiss queriam até o local porém eles decidiram desistir desse de naquele boate kiss e logo quando ocorreu aquele incêndio eles acabaram escapando da morte porém não escaparam da outra morte é claro que eu apesar disso a morte resolveu buscar novamente isso com certeza lembrou muito aquele filme do do premonição o que que você achou desse caso comente compartilhe e assine o canal até o próximo o programa caso chocante até